Existem algumas formas, por exemplo, então a ideia é passar pra vocês assim, os comportamentos que eu aprendi, tanto em pequenos lugares, como em grandes lugares. O que eu vejo hoje é que tem muita gente que sobe no palco, canta e vai embora. Entrou, cantou legal, fez a parte dele, pá, cantei e vai embora. Mas não, a ideia é cativar. Um amigo meu uma vez falou pra mim o seguinte, você chegar pra tocar numa festa, pra você cantar numa festa e você animar o público, o que já tá animado é muito fácil. Não é que o pessoal que já tá dançando, que já tá cantando, ele fala, grita aí, canta aí. Não é fácil, já tá todo mundo fazendo flor. Eu lembro que ele fez esse desafio pra mim, ele falou, eu vou saber que você é bom o dia que você pegar uma galera que não tá prestando atenção em você. Que não tá, vamos lá. Que não tá, que tá ali pra comer, pra conversar e não quer saber da... Onde é que não quer saber da música? Algumas festas você vai fazer, você faz uma brincadeira, não funciona, você faz uma brincadeira, não funciona. Aí a ideia é o quê? Presta atenção em alguém que tá olhando pra você. Porque no normal, às vezes, você vai fazer um... Mas ninguém tá te olhando. Muitas vezes. Eu toco hoje num restaurante, eu toco de quarta a sábado. Gente, eu somo a música ambiente. É sério. Eu somo a música ambiente. Você tá lá pra fazer um sonzinho baixinho, pro pessoal almoçar. Então a gente... É muito complicado isso em cima de um palco, porque você... A partir do momento... Isso aí meu pai me ensina desde criança. A partir do momento que você subiu 10 centímetros do chão, você já tá chamando a atenção de alguma forma. Bom ou ruim. Então você vai tocar, por exemplo, nesse restaurante que eu toco, você é um som ambiente. Eu fiz muito shopping também, prazo de alimentação. As pessoas não tão lá pra ver você. As pessoas tão lá pra comer. Você senta, começa a tocar o violão, começa a cantar, e cara, que aquilo não passe, aquilo vai dando uma bonia, porque eu não tenho uma pessoa que tá sentada ali, cara, pra você falar assim, ó. Não, cara, você tá tocando pra nada. Você é um rádio ali, cara. Você é um CD. Você é um CD, e isso é desesperador. Então, o que eu costumo fazer? Eu tento ver a primeira pessoa que me olhar, por algum motivo, você já tá gostando ou não. Às vezes a pessoa olha feio pra mim, aqui tá comendo ali, olha assim, e faz assim, obrigado, valeu. Eu agradeço aí, o carinho. Isso tem que se apegar a alguém. Tem que se apegar a alguém pra dar um ânimo. Quando você pega uma festa que tá todo mundo bagunçando, legal, aí você se solta, você vai. E eu costumo fazer, e acho que é uma coisa legal pra gente falar, eu costumo fazer alguns, criar alguns textos. Quando você tem um, você vai montar um show, se você já tem um show montado, por exemplo, um baile de formatura que eu faço bastante, já tem aquela sequência de música, que é sempre aquela e não muda. Então, aí fica mais fácil pra você montar alguns textos, não é texto grande lá, mas algumas brincadeiras que você pode ir experimentando, você pode ir fazer um trio, eu e o meu pai, eu e o nosso batata, a gente fazia em Minas, e a gente começou a brincar com algumas músicas bregas, porque há muitas mulheres que eu lembravam comigo, porque eu falava que, ah, nós vamos tocar uma seleção de música brega agora. Aí eu tocava o Fabio e o Júlio, algumas mulheres queriam me matar, porque eu falava que o Fabio e o Júlio é brega. E só que isso começava a agradar. Aí pro Fabio e o Júlio a gente passava pro Sandra Rosa Madalena, Vando, e aí quando a gente ia ver, eu pegava todos os homens que estavam no bar e levava pro outro lado da rua e fazia os caras dançarem a AMC. E aí ninguém tava esperando por isso. Eu levava pro outro lado da rua e, cara, era impressionante que parava a cidade. Parava a cidade, assim, eu não sei se vocês conhecem, a cidade Monte Verde é uma única rua que tem. E parava, o trânsito parava, o pessoal das outras lojas saía, olhava pro que tava acontecendo, clientes de outros restaurantes que também tinham música ao vivo, parava e ia ver o que tava acontecendo. Mas era um texto que foi uma brincadeira que a gente fez uma vez, deu certo, claro que antes dessa brincadeira dar certo com outras brincadeiras que não deram certo, mas aí foi dando, aí a gente começou a colocar, então toda vez falava aquela mesma coisa. A gente fazia uma brincadeira que começou com... de cantar galopeira. Alguém pediu uma vez. Ah, toca galopeira. Ah, então tá bom, vamos brincar. Na hora de falar o galopeira, e foi muito sem querer, eu comecei galopee... E, óbvio que eu ia cantar um pedacinho só, só que o Batata se ligou e ele entrou certinho na mesma nota. Aí eu já parei de cantar, deixei ele cantando, aí eu voltei, e a gente ficou uns três minutos fazendo isso. Funcionou, legal, ótimo, tá lá. Vamos fazer sempre a mesma coisa. Eu acho que o principal de você cantar, de você subir no palco, é não ter medo de se arriscar. Não ter medo de se arriscar, de você fazer uma brincadeira, de você falar alguma coisa, de você pegar alguém e fazer... Essa brincadeira do IMCA, por exemplo, eu levei pra... Em bairro de formatura não dá pra fazer, porque é muita gente, então você não consegue selecionar alguns. Mas em casamento, quando eu fazer, eu pego o noivo e chamo os padrinhos. Já aconteceu de eu tentar fazer isso, e o noivo fala, não, não quero, os padrinhos não querem, e eu ficar com uma cara de idiota na frente de todo mundo, porque eu tô chamando e... Não, mas vem cá, vem cá, e ela vai lá. Não, não, pode, pode, continua, continua. O que eu fiz? Chamei a noiva. A noiva veio, uma atiração de sábado, veio junto, e assim, a gente fica com cara de idiota, porque você tá fazendo uma brincadeira que não tá bem certo, você tá insistindo naquilo, e não dá. Não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de errar, porque a gente erra muito, a gente fala muita besteira. Eu já falei grosserias no microfone, que na minha cabeça era uma piada engraçadíssima. E aí eu pensei, como é que eu conserto isso aqui, como é que... Muda, acabou, passou, não adianta, gente. Não adianta. Você fez o negócio, não deu certo, risca, nunca mais eu posso estar brincadeira. Então, eu acho que o principal de você cantar, de você subir o pau, é não ter medo. Seja numa plateia grande, seja num barzinho, seja num lugar que você... Uma coisa que eu tenho muito medo, eu fico muito nervoso, é num lugar que eu vou tocar a primeira vez, porque você não conhece ninguém, você vai num bar tocar a primeira vez, você não conhece um garçom, você não conhece o dono, muito menos quem está lá, isso eu fico muito nervoso, porque eu faço o meu repertório, e nos lugares que eu já toco, eu sei que agravam. Agora você vai tocar num lugar, então... Gente, eu tenho 17 anos de profissão, eu tremo. eu sento e começo a tremer, e vou fazendo e vou cantar. Normalmente, a primeira música que eu canto é Whatsapp, né? Então, eu já comecei ali, minha voz já sai aqui assim, ó... E vou cantando, e vou tentando chegar, aí quando você vê a primeira pessoa que, poxa, legal, aí você começa a relaxar. Ontem foi até engraçado, eu tava tocando num bar, que também era a mesma pegada, eu sou música ambiente, eu sento lá, faço o meu trabalho, já conheço o pessoal, já sei aquele... Fulano de tal gosta de tal estilo, então eu... Quando o cara tá lá, eu toco um pouquinho daquilo lá, você acaba se acostumando com isso. Mas ontem, não sei o que aconteceu, começou a virar uma bagunça. Bom, o meu repertório de pop rock virou uma mão nas assassinas, galopeira, bote azul, e umas coisas que eu nem sabia tocar, mas... Eu toque a tal música, toque, claro, não fazia ideia do que tava fazendo no violão. Mas vambora, então você começa a brincar. Então, quando você começa a ficar à vontade pra... Não só pra comunicação, porque eu acho que o canto ele tem... Você subir no palco ele tem a comunicação, você precisa se acostumar com isso, esse jeito de falar, o jeito de olhar pra cada um, de você conseguir entender quem tá prestando atenção em você de um jeito legal, quem não tá gostando, você acaba vendo que a pessoa tá... o cara tá olhando ali, eu não sei se ele não gosta da música, esse bar que eu falei que eu toquei ontem, o Bruno, a primeira vez que eu fui tocar lá, ele fechou comigo por um mês, todas as terças-feiras, pra fazer um teste. Ele ficava sentado, olhando pra mim, de cara sério, eu não fazia ideia do que ele tava achando. e aí você falou, cara, será que eu tô agradando? Será que eu não tô? E aí no final das contas, ele chegou pra mim e falou, cara, gostei bastante, eu quero fechar com você não só de terça, terça e sexta. Legal, tá gostando, mas precisa ficar com essa cara. Você não sabe que a pessoa tá... Uma coisa interessante, uma vez eu tocava, eu comecei tocando com o meu pai, isso tem 17 anos atrás, né? E teve uma situação muito engraçada, em Monte Verde mesmo, a gente tava num restaurante, chegou um cara pra gente e falou, você pode tocar, por favor, Yolanda? Pode? Aí a gente começou, meu cara começou a tocar no violão, eu comecei a cantar, na segunda frase da música, tinha uma senhora, ela começou a chorar, eu achei que ela ia morrer do coração. Eu olhava pra trás do meu pai, meu pai foi o meu arregalado, nesse tamanho, a gente olhava pro cara, o cara assim, pode, eu tenho certeza que era a sogra dele. E aí a gente olhava, e depois ela veio, ela abraçou a gente, ela, a gente louca, essa música me lembrou uma época, eu não sei das quantas. Então, a música é sentimento, não adianta, não adianta, a música é sentimento. Quando você sobe num palco, você atinge a pessoa, como, eu costumo falar que se você, num show, conseguir pegar uma pessoa, que vai chegar no final, eu olhar pra você, vai te dar um abraço, e falar, cara, foi maravilhoso, já vale a pena, já vale a pena demais. Então, música é isso, é sentimento. Todo mundo aqui tem uma música, que quando escuta, fala, porra, essa música aí, a menina, tal coisa. Então, aí você vai num bar, e a pessoa toca aquela música, você já gosta da pessoa. Então, é muito difícil você chegar num bar, que você não conhece ninguém, é muito complicado, mas ao mesmo tempo tem que entender que ali tem pessoas que têm um gosto, e que se você tratar bem aquela pessoa, por mais que você não conheça, você trata bem aquela pessoa, no seu jeito de interpretar música, de tocar, não adianta a gente chegar, por mais que seja um voz e violão, por exemplo, não adianta você chegar e tocar como se você quisesse sair dali, rápido. Você sentou lá e vai tocando para você, não, é aquilo lá, a gente é artista, a hora que sobe isso, a gente é artista. Então, pode parecer meio, não, eu sou artista, não, mas não é, a gente é, um músico, é um artista. a gente sobe no palco para fazer a nossa arte, e aquela nave da nossa arte a gente faz para atingir as pessoas. Às vezes atinge para o lado ruim, ou felizmente atinge, já aconteceu várias vezes de, inclusive a gente tem bastante feedback de banda de bairro, de cara, quem chegou e falou, mandou para o dono da banda assim, nossa, detestei a banda, o cantor não troca a calça. Gente, mas eu estou cantando, eu não estou no desfile de moda, entendeu? E isso é uma outra parte importante, que é a questão de figurino. Cara, o figurino é uma coisa tão, tão engraçada que, uma vez, nessa banda de bairro, tem o figurino do Axé, do canto Axé, tá, gente? E é uma bermuda, é uma bermuda mesmo, que eu levo, e é uma camiseta verde, apertada. Eu não sirvo para usar roupa muito apertada. Eu cismei, fiz a besteira de tirar uma foto dessa roupa para fazer uma brincadeira e coloquei no Instagram. Coloquei a figurina do Axé hoje, não sei o que, juro por Deus, foi só isso que eu coloquei. Em cinco minutos, tinha, começou a me seguir no Instagram. Não sei o que lá, achei aqui para emagrecer, academia não sei das quantas, eu juro por Deus. Eu olhei para o dono da banda, eu falei assim, cara, muda minha roupa, pelo amor de Deus, não aguento isso. isso não serve. Não é rito, eu olhei a foto e eu tirei para fazer uma brincadeira mesmo. Eu tirei para, porque o pessoal fala, ah, você cantava, eu duvido você cantar Axé. Aí eu tirei, porque o bonezinho virado para trás, bermuda, camiseta apertadinha, e aí começou a me seguir, eu falei, cara, precisa mudar isso. Precisa mudar, porque a gente não, figurino é uma parte importante, chama muito a atenção, até foi muito engraçado que, por exemplo, figurino, acessório, eu brinco muito com outro cantor da banda, cara, que é um moiro de olho azul, ele falou, cara, você não precisa de nada, viu? Eu sofri, eu tenho que ter barba, eu tenho que ter prisa, eu tenho que ter tatuagem, eu ponho chapéu, eu enjo de pulseira, eu falei, você não, cara, se você tiver com uma Hélène que lisa, está tudo certo. Mas é, você está no palco, volta a dizer, você é um artista, então, vista-se como um artista. Minha esposa brinca muito comigo, fala, nossa, você se sente, você acha que você é um popstar em cima do palco, mas não é, tem que ter isso, porque o cara que está lá embaixo assistindo, ele está, ele está olhando um espetáculo. Gente, a banda de formatura que eu faço hoje, a abertura é Michael Jackson, eu não me visto de Michael Jackson, vocês têm noção do que é ridículo isso. É ridículo, porque eu meto chapéu, eu não sou Michael Jackson, eu sou, sei lá, eu sou um cantor judeu. É sério, eu coloco os cantos, cara, como é que você vai dançar Michael Jackson, porque essa barba, nesse tamanho, esse chapéu, e o chapéu tem um negocinho aqui, que se eu não colocar, adianta ele ficar pendurado aqui, assim, eu sou um cantor judeu. Tinha uma outra banda que eu fiz, alguns bailes com eles, e aí, isso eu conversei com eles, que é a questão da escura do figurino. Isso eu, eu brigo muito com o Guilherme, que é o dono da nossa banda, eu falo, cara, isso não está legal. A própria camiseta do Axé, eu falo, entendo que Axé é uma coisa, meio sensual, mas eu não sou sensual, pelo amor de Deus, não adianta que ele colocar uma coisa para mim, que você vai colocar para as bailarinas, as bailarinas legal, shortinho curto, topzinho, mas dizia, eu não adianta, tem que se pensar, tem que ser pensável, isso não tem, não tem sentido ele colocar. E essa outra banda que eu fiz algumas vezes, o figurino deles, era para as músicas dentro, terno, gravato, e o chapéu, só que o chapéu, é um chapéu muito judeu, assim, ficava muito, eu falava para eles, eu falava, cara, não está legal, não está bonito, mas é esse que você tem que usar. Bom, você mandou, o dono mandou, está aí. Mas é isso, é um conjunto, é um conjunto de coisas, que você só mandou, por isso que eu falo que cantar, não é só cantar, não é só cantar, é você. Minha esposa, claro, óbvio que ela ia falar isso, ela sempre fala para mim, não, por que você não se escreve no meu voice? Claro, se ela falar para mim, não, você não pode se escreve no meu voice, aí, pelo amor de Deus, né, abandonou. e aí eu falo para ela, eu falo assim, não adianta, porque isso, para mim, eu vejo assim, não sei se vocês concordam, mas eu vejo da seguinte forma, existe o cantor desses programas, o cara é um puta cantor, excelente técnica, e existe o cantor de show. Se eu falar para vocês aqui, cantores nacionais de sucesso, a gente tem, vai, vamos pensar aqui, só hoje, Nasi, Rogério Flauzino, Samuel Rosa, cara, qual desses cantores que tem uma puta técnica vocal? Nenhum deles, nenhum deles. Então, é por isso que eu falo que tem que ter, tem que ter a técnica, tem, é importante, é importante estudar, 70 horas por dia, é, mas não é só isso, cantar não é só isso, eu conheço ele cantores demais, mas tinha um percussionista que fazia com a gente, só no carnaval, que um dia que ele entrou na banda, foi até engraçado, porque ele até começou a cantar uma música, eu fiquei com raiva, tanto que ele cantava bem, falou, cara, sai daqui, você toca a percussão, você não pode cantar desse jeito, não me humilha, só que daí ele entrou para a banda, e aí a gente começou, e ele é argentino, o cara é argentino, toca a percussão, ele é forte, ele é bonito e canta muito, eu falei, sai dessa banda, pelo amor de Deus, eu não quero você perto de mim, e aí a gente brincou, ele falou, cara, vamos colocar você para cantar uma música, qual música? Aí, não lembro que música era, que a gente ia colocar ele para cantar, ele não foi, ele não foi, porque ele não conseguia, ele tinha vergonha de cantar o microfone, e sair da percussão, ele já estava no palco, não conseguia pegar o microfone, e ir para frente do palco, para cantar, e ele canta muito, se vocês olharem os vídeos dele no Facebook, ele canta muito, eu falo para ele, ele falo, cara, você me destrói cantando, você me destrói cantando, com técnica, ele canta, enfeita, é bonito de ver o cara cantar, só que ele não consegue pegar o microfone, e ir na frente do palco para cantar, então, eu lembro quando meu pai, a primeira bandinha que eu cantei, eu tinha 11 anos, para tocar nas quermesses do bairro, e tinha uma música, essa mulher era do Traje A Rigor, que chamava Independente Futebol Clube, e o meu pai chegou para mim, e ele falou assim, você vai cantar essa música, sabe o que você faz? Na hora que a banda fala, na hora que tem, Independente Futebol Clube, ele falou, sabe o que você faz? Pega os times de São Paulo, aí você faz, São Paulo Futebol, e aí você joga para a galera cantar, é pai, é, e aí com 11 anos, ele vai lá, é São Paulo Futebol, tudo bem, e aí deu certo, tocando em quermesse, então aí, é legal, você vê o pessoal respondendo, então assim, arrisca, arrisca, é só isso, você vai subir no palco, você vai chegar lá, você vai cantar, você vai conversar, você vai falar uma coisa, não dá certo, teve uma, uma formatura, que eu fazia com uma outra banda, e aí eles chegaram para mim, era sempre o dono da banda, que chegava, na hora de entrar, ele falava para o mendigo, ó, o curso é tal, a faculdade é tal, e, por exemplo, o curso de direito da Unicamp, por exemplo, beleza, fazia a abertura, acabava a abertura, eu, nós disse, senhores, muito boa noite, nós somos a banda showbiz, né, tudo isso que eu falava, falava, em uma sala de palmas, aos formandos do curso de direito da Unicamp, é, beleza, aquele dia a gente estava pronto para entrar, e ele, o cara não veio falar, aí veio um funcionário dele, chegou, chegou, é, acho que ele falou, acho que ele falou medicina da Unicamp, chegou, é medicina da Unicamp, beleza, beleza, senhoras e senhores, muito boa noite, esse é o boa noite da banda showbiz, e ele pediu uma sala de palmas, aos formandos de medicina da Unicamp, e viu aquele silêncio, de repente, chega o dono da banda do lado do palco desesperado, eu só falava, boa noite, e saia do palco para o outro cara entrar, quando eu saí, cara, quem te falou isso? Ah, foi o Wellington, pelo amor de Deus, era tipo, eu falei medicina da Unicamp, e era, é, educação física da USP, não tinha nada a ver, e aí, tem que entrar no palco e falar, gente, desculpa o erro, eu falei, me passaram a informação errada, e você tem que falar, porque senão os caras vão te odiar, só que você tem que consertar, falou uma besteira, conserta, acabou, não tem medo, chega lá, fala, brinca, você vai fazer algumas brincadeiras, vai ter gente que não vai gostar, não vai ter gente que vai gostar, acabou, você tem que arriscar, não tem jeito, uma, um show, é, você pode fazer um show de meia hora, você pode fazer um show de uma hora, não, você pode fazer um show de quatro horas, então, eu faço voz e violão de duas horinhas, eu faço voz e violão de três, eu faço baile de quatro horas, hoje, por exemplo, uma situação, a gente está falando de medo de palco, eu estou apavorado, porque hoje eu tenho um evento para fazer, saindo daqui, e, que até, eu estava conversando com o Leandro antes que, me chamaram para fazer um evento, uma hora, um show de uma hora, com quatro cantores, legal, você vai cantar quatro músicas, cinco músicas no nosso, e, aí, eu fui no ensaio, o cara me passou, era o que, o Jorge Benjot, mas, ele tem uns anos 80, lá, tem, será, aí, tem um pouquinho de anos 70, música fácil, música simples, que eu já canto, desde o começo, cheguei no ensaio, que foi quinta-feira, o cara deu, aí, a banda tem, baixo, guitarra, teclado, batera, três, metais, violão, sai em violino, quando eu olhei aqui, eu já falei, vai dar problema isso aí, todos eles com a sua partitura, o cara, o dono da banda aqui, fez, ele fez outros arranjos, para aquelas músicas, e a gente já teve um ensaio, aí, eu estava contando, eu comecei a ensaiar, passar a minha parte, errado, não, mas, não é esse o arranjo, cara, eu não faço ideia, o arranjo que você criou, aí, tem uma hora, o cara se irritou, o cara se irritou, claro, eu estou lá para ensaiar, está errado, ele se irritou, mas eu vi que o cara não ficou contente, eu até mandei uma mensagem para ele, e eu tenho esse evento para fazer daqui a pouco, só para um ensaio, aí, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ir nesse evento, eu vou ter que cantar, sem fazer a melhor ideia dos arranjos desse cara, e, gente, eu estou desesperado, vou confessar para vocês, que eu estou com medo, então, assim, medo dado, se você com um ano de carreira, você com dez anos de carreira, você com vinte anos de carreira, mas, você enfrenta, você chega lá, você vai, eu vou fazer, teve N situações, que eu precisei passar, nessa de não saber, e, vamos embora, então, eu acho que, assim, é importante, a comunicação, a comunicação, eu acho que, é o primeiro passo, gente, eu entendo uma coisa, a questão de técnica vocal, é o primeiro sempre, estudo, técnica, e você ensaiar, isso é a primeira parte, isso, só que eu não estou falando disso, então, assim, dado do que eu estou falando, né, então, assim, depois de todo o seu estudo, para você subir no palco, eu acho que a primeira coisa, é você não ter medo, e você se comunicar, você conversar, você arriscar, o que você está falando, você pode falar sério, você pode falar de uma risada, fazer piada, ou então, não, a comunicação, pessoal, eu acho que é o mais importante, é se você perder esse medo, de subir, ontem, até, foi a despedida de um cara, no bar que eu estava tocando, e as funcionárias, queriam fazer um discurso, para eles escreveram um texto lá, e aí, as três, eu falei, a vontade, pega o microfone aí e faz, e as três, naquela, não, você não, você não, Diego, eu leio você, falei, tá bom, aí estava falando que ama o cara, tudo, você é um ótimo chefe, nós amamos você, só vai ter que fazer coraçãozinho para o cara, mas como é difícil, as pessoas tem muito medo do fato de pegar o microfone e falar um pouquinho mais alto, muito medo, então assim, perde, perde, perde o medo, na verdade não, eu vou melhorar, não é perder o medo, é enfrentar, é ter a coragem de chegar lá e falar, Dani, você está com medo, mas eu vou fazer, vai, você tem que fazer, você vai chegar lá, você vai cantar, você vai enfrentar, você vai ter a coragem, sobe e fala, uma das coisas mais difíceis para mim foi uma, mesmo isso eu estou falando, ano passado, agosto do ano passado, esse outro projeto que eu fiz, que eu falei que eu falo de paternidade, tudo, me chamaram para dar uma palestra no shopping em São José dos Campos, falei, legal, eu vou, mas eu achei que seria, sei lá, se tivesse um confiteatro, algum espaço reservado, não, me botaram no meio de um quiosque aberto, com a galera passando, gente, eu estava apavorado, sem equipamento, para não falar que eu não tinha equipamento, tinha uma caixinha com o microfone, que é caixinha, eu quero ter aqui, pode falar, pode, você, 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 aí eu desliguei o microfone, não, deixa que eu vou no Google, aí você vê as pessoas passando, olhando, isso tremia de verdade, que era para falar de uma outra coisa, não era de música, eu não estava com o violão na mão ali, para começar a tocar e cantar, quando você está com o violão, não fica mais fácil, você se esconde atrás do violão, mas era para falar, gente, eu estava apavorado, e eu falei, vamos embora, vamos embora, então aí você começa a falar, e aí, de repente, alguém dá uma risada de alguma coisa, você começa a relaxar, depois que relaxa, depois que você consegue interagir, o pessoal vem respondendo, aí fica mais tranquilo, você consegue, vai, vai brincando, você vai, eu acho que o grande medo que todo mundo tem, eu não sei, que ponto vocês têm esse medo, se vocês têm esse medo, é o de pontapé inicial, de começar, de chegar e falar, eu, vamos lá, vamos entrar, esse medo eu também tenho, até hoje, seja em qualquer bairro, é até uma coisa engraçada, esse negócio que eu falei, de você fazer, textos, que eu brinco muito com o dono da banda, porque a gente usa fone, e ele tem um microfone de comunicação com a gente, e eu já tenho todo o texto, do que eu vou falar durante as quatro horas de bairro, só que às vezes ele fala aqui no fone, você está cantando, ele fala aqui no fone, Diego, ó, fala tal coisa, cara, eu me perco, me perco, porque você preparou uma coisa, e aí muda completamente, ó Diego, fala para a galera fazer tal coisa, tá, faz tal coisa, você se perde, então você acaba se perdendo, mas enfrenta, eu acho que para todo mundo que canta, ou toca, não simplesmente vai subir no palco para fazer qualquer coisa, dançar, não tem medo, não tem medo, não tem, ou enfrente esse medo, enfrente o medo, dá um, sabe aquele, se puder, toma uma e entra no palco para relaxar, eu acho que esse é, você ter cuidado com a comunicação que você está fazendo, mas você ter essa comunicação, você prestar atenção, no seu público, você prestar atenção, para quem você está cantando, para quem você está se apresentando, para chegar ao ponto de falar, poxa, é tal coisa, é tal pessoa gostou de tal parte, você começa a se identificar, em um público aonde você consegue chegar, eu acho que esse é o fundamental, tirando a parte técnica da coisa, do estudo, você encarar o medo, você se preocupar com a comunicação, você se preocupar com o seu visual, com como você vai se apresentar, não de qualquer jeito, porque existe uma coisa que, eu não sei se vocês, já repararam, isso muitas bandas fazem, termina de tocar uma música, aqui ó, e vira para conversar com a galera, qual que é a próxima música, eu terminei de tocar aqui, beleza, o pessoal está aplaudindo, vira aqui, a galera está prestando atenção em você, o pessoal está aplaudindo você, você tem que se comunicar, pode até ser que você vai decidir o repertório na hora, eu faço muito isso, de tocar e decidir o repertório na hora, lá eu comecei, mas o primeiro é a galera, entendeu, tem muita gente que faz isso, até a gente estava conversando, o Leandro me mandou um vídeo, que coincidentemente, era do, o cara estava falando exatamente isso, desse comportamento que o pessoal não tem, de terminar uma música e agradecer, brigar e comentar e falar alguma coisa para o pessoal, não, termina de tocar e vira para conversar com o pessoal da banda, e coincidentemente, até falei para ele depois, cara, são duas bandas de multivê, de duas bandas que eu conheço, acho que esse cara foi para lá e odiou as bandas, e é isso, isso acontece muito, do pessoal chegar e terminou de tocar, vira de costas e vai conversar, ele não dá atenção, para quem está lá, o público está na frente de vocês, o público está ali, a banda tem que estar preparada para tocar, vocês vão conversar, a vez vai ser a próxima, tudo, mas presta atenção no público, o principal que está ali, é o público, é o público que vai fazer o seu sucesso, bom ou não, você vai tocar num bar, e o público não gosta, você não volta, você vai tocar num bar, você não deu atenção para o público, você não volta, então assim, encara, vai, estou com medo, sobe no palco, não tem problema, vai lá, presta atenção no público de vocês, presta atenção, tenta se identificar com quem está gostando, quem não está gostando, tenta identificar, que tipo de público você tem na mão, eu acho que esse é o principal, e é mais ou menos isso das minhas experiências, gente, vou só um pouquinho das minhas experiências para vocês, espero que ajude de alguma forma, e vocês estão convidados, o dia que eu estiver tocando, estão convidados para ir para cantar comigo, fechado? Pessoal, muito obrigado para vocês.